As quatro perguntas que podem te reprovar na entrevista de emprego. Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 23 anos, e hoje eu fiz um vídeo um pouco mais rápido, direto, mas extremamente importante, de quatro perguntas que está reprovando muita gente nas pesquisas, nas entrevistas de emprego, né? Eu fiz uma pesquisa, agora sim a palavra pesquisa, conversando com gestores, recrutadores, em grupos e mídias que eu tenho, né? Como professor universitário e pesquisador, que eu também sou, e eu descobri quatro perguntas que está reprovando, e são perguntas simples, fáceis. Será que não é por isso que você vai na entrevista com o gestor, e na entrevista com a RH e reprova? Eu coloquei a quarta, a terceira, a segunda, a primeira. A quarta está reprovando 31% dos candidatos hoje no Brasil. A terceira está reprovando 45%. A segunda está reprovando 56%. E a primeira está reprovando 65% dos candidatos. Então, fica até o final do vídeo, compreenda essas perguntas, porque eu vou dar dicas de respostas. Pergunta quatro, que reprova 31% dos candidatos. É quando o recrutador ou o gestor pergunta, o que eu posso escrever aqui neste laudo sobre você e que realça a sua contratação? Ou seja, mais ou menos assim, por que eu deveria contratar você e não outro candidato? A pergunta é a mesma, análoga. O que a pessoa erra? A pessoa começa a citar qualidades, citar feitos profissionais que não têm muita relação com a vaga em si. Vou dar um exemplo, tá? Eu sou uma pessoa, exemplo, um profissional, que tem uma boa oratória, por exemplo, tem uma boa capacidade de argumento e de convencimento. Só que a vaga é pra trabalhar com recrutamento. Pessoa que vai analisar currículo, verificar currículo em relação à vaga e mandar pro entrevistador. Aí ele pergunta pra mim, Romulo, me diga algo que diferencia você dos outros candidatos. Ou fale algo que eu escreva aqui, que realça a sua condição. Eu digo, então, eu sou muito persuasivo, me expresso muito bem, falo muito bem, mas é uma vaga que eu tô concorrendo, que eu não tenho o que falar. Eu vou ter que fazer análise. Aí eu acabo vendendo um diferencial que não tem nada a ver com a vaga. O recrutador ou o gestor até acha legal, mas fala, ah, tá, mas não é isso que a gente tá procurando. A minha resposta deveria ser, eu sou uma pessoa muito atenta, muito analítica, eu domino muito bem as ferramentas do LinkedIn Recruiter, do Indeed, pra conseguir parear os melhores currículos pras vagas. E é por isso, isso você pode escrever aí, que realça a minha contratação. Eu junto o arroz e o feijão. Aí a coisa funciona. Entende? Então, 31% dos candidatos têm que ter diversado nessa resposta. Ou seja, começa a andar em círculo e, pimba, reprova. Será que é isso? Rômulo, eu acho que é. Então, na hora de você responder, não só essa pergunta, com 3 minutos e 7, tô dando uma dica muito boa já, hein? Não só essa pergunta, mas outras perguntas, relacione o seu melhor aquilo que a vaga pede. Por isso tem que conhecer a vaga. Há a pergunta que reprova 45%, são só 4, hein? 45% dos candidatos. Essa aqui é, ela é bem situacional, né? O RH pergunta, ou o gestor pergunta, se você visse um colega seu infringindo alguma de nossas regras e políticas, o que você faria? do dia no processo da Fly Emirates, né? Eu treinei a Nayara, né? Nayara, tudo bem? Ó, um beijo pra você aí. Nayara é uma querida, é comissária, participou do processo lá pra Fly Emirates e caiu esse case aqui, né? Se você visse um comissário roubando comida do avião, o que você faria? Então eles colocam você dentro de uma situação complexa, tá caindo de monte na entrevista. Rômulo, o que eu faria? Dica, você responde em duas fases. Um, apaziga o conflito e dois, deixe claro que as normas não podem ser infringidas. Vou dar um exemplo lá da comissária do avião. Olha, eu chegaria pro colega e falaria, olha, você tá infringindo uma regra importante, você sabe que não pode comer a comida, parece eu que sou gordo, quero comer toda hora, não pode comer a comida dos passageiros e isso é uma infração grave. Por que que você está fazendo isso? Então eu perguntaria pra ele o motivo, tentaria entendê-lo. Depois que conversasse com ele, eu diria a ele, olha, eu entendi o seu argumento, mas eu vou passar isso à frente, vou passar pro comandante pra gente conversar juntos, tá? Até porque eu não quero te prejudicar, mas eu não posso permitir que uma regra seja inserida. Falei, Romulo, isso aí é caguetagem. Então, se você responder diferente disso, você reprova. Ah, eu falaria com um colega e deixaria pra lá. Vai reprovar. Ah, eu não falaria nada, eu fingiria que eu sou suco, cego, mudo e surdo. Reprovaria também. Ah, eu ia entregar ele na hora sem falar com ele. Deslealdade, reprova também. Tem que falar com ele e com a empresa. 45% das pessoas tem reprovado e eu já tô te ensinando pra você passar, hein? Então, vambora. Eu vou seguir pras duas próximas. Se você gosta do canal Sala de Emprego, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Se eu te ajudei com alguma informação, dois segundos teus. Dois. Clica aqui no inscrever-se, ajuda muito, tá bom? Quer simular uma entrevista de emprego comigo? Quer que eu melhore o teu LinkedIn? O teu LinkedIn precisa ser melhorado, pra você conseguir mais entrevistas. E os recrutadores olham os LinkedIn antes da entrevista, os gestores também. Vou melhorar o teu currículo, o teu LinkedIn? Primeiro link da descrição, meu WhatsApp, tá bom? Você me chama direto. Preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Rômulo, qual é a segunda pergunta que mais tem reprovado? Vamos lá, a segunda, né? A pergunta reprova 56% dos candidatos. Caraca, 56% dos candidatos reprovam nessa pergunta, que é O que eu não poderia saber sobre você profissionalmente falando? O que eu não posso saber sobre você? Você falar, a minha vida é um livro aberto. Eu tinha um colega de faculdade que falava, o comandante Alessio, a minha vida é um livro aberto. Então escreva aqui nos comentários pra você brincar comigo e o YouTube bombar esse vídeo e eu saber que você chegou até os 6 minutos e 33. Minha vida é um livro aberto. Escreve aqui pra mim, escreve aqui, e se não é, fala assim, minha vida não é um livro aberto. Escreve aí do livro, então, todo mundo agora escrevendo, minha vida é um livro aberto e minha vida não é um livro aberto. Mas escreve, hein? Escreve mesmo nos comentários. Mas seguindo, quando perguntaram o que eu não posso saber de você profissionalmente, é uma grande pegadinha, uma grande, né, uma grande armadilha. E na entrevista de emprego, às vezes, infelizmente, tem algumas armadilhas. Caso pergunte, por que eu não devo te contratar? Ah, me diga alguma coisa que atrapalharia você nesta vaga? Ou, o que eu não poderia saber de você profissionalmente? Você vai dizer, olha, profissionalmente falando, eu observei que eu tenho bastante relação com a vaga, que eu tenho um pouco de dificuldade, exemplo, vai. É no Excel, que eu vi que vocês pedem o avançado, eu tenho intermediário. No mais, eu não tenho nada a esconder, tudo está explicitamente no meu currículo. E se você quiser perguntar, fique à vontade, que eu posso esclarecer. Então, mostre segurança, mostre segurança, tá? Tente encontrar algum gap pequeno em relação em você e a vaga, você não pode se mostrar o perfeitão, a perfeitona, tá? Mas, não caia na armadilha de falar, então, na verdade, o que você não pode saber é que a última empresa que eu trabalhei, eu coloquei ela no pau, né? E aí, não, não fale isso, porque você reprova. Inclusive, tem vídeo aqui falando sobre isso. Não estou falando que colocar a empresa no pau, não pode. mas quando o recrutador sabe, é complicado e depois, no vídeo lá eu explico, tem um vídeo aqui que fala sobre isso. Mas, de repente, teu gap é Excel? Não pode. Power BI, que as empresas estão pedindo muito. Aqui na descrição eu deixei links dos cursos de Power BI, Excel, e para você fazer uma boa entrevista em inglês, eu deixei um curso legal também, um curso da hora, um curso bom, tá bom? Você pode clicar e fazer esses cursos que vai ajudar muito o teu currículo. E a primeira pergunta que reprova pra caramba, que reprova muito, muito mesmo, muito, muito, mas muito, quanto, Romulo? 65% dos candidatos estão sendo reprovados nessa pergunta. Quer pergunta? Me fale de resultados importantes que você entregou nos últimos dois anos. Me fale os seus resultados nos últimos dois anos. Eu vou explicar a resposta antes de explicar, é que eu comi bolacha e tá aqui no lábio, é ruim, né? É ruim, tá no lábio. Aí eu comi, que nojento, mas é verdade, eu comi antes bolachinha com café. Mas vamos lá, agora saiu. Me fale dos resultados importantes que você entregou nos últimos dois anos. Eu deixei um vídeo legal também na descrição que é me fale dos seus resultados. É um vídeo top, pergunta que tá caindo bastante. Quando terminar aqui, você já parte pra esse outro vídeo, tá? Eu vou falar do modelo de resposta agora, 65% de reprovação. Beleza? Se você gosta dos conteúdos do Sala, obrigado, curta o vídeo e compre pela Amazon com os links do Sala de Emprego. Patrocina o canal, me ajuda. Eu quero gravar dois mil vídeos abrindo a caixa do RH, falando tudo que eu tenho pra falar e ajudando milhares de pessoas no Brasil e de língua portuguesa. Aqui tem moçambicanos, cabo-verdianos, angolanos, tem muita gente por aqui, graças a Deus por isso, mas me ajuda, tá? Tem uma parte chamada valeu, você pode contribuir com dois, cinco, dez, vinte reais, ajuda muito, ajuda eu continuar com o projeto, tá? Como eu não tenho, depois você contribui ou compra pela Amazon, todos os vídeos tem os links da Amazon, você paga mais barato e ajuda muito caso eu tenha te ajudado. Mas voltando, quando eu perguntar dos seus resultados, a dica pra falar de resultados é, um, relacione resultados que tenham congruência com a vaga, eu não posso falar de resultados, olha, quando eu trabalhei lá como engenheiro agrônomo e a vaga é pra vendedor de produtos agronômicos, entendeu? Eu vou contar de um feito que eu fazia no campo e na verdade a vaga é pra venda. Então conte de resultados que sejam relacionados à vaga, um, tenha resultados que tenham quantificadores numéricos, então, isso é importante, e terceiro, deguste, conte uma história, um bom candidato, ele sempre tem, eu chamo isso de um baú de histórias, um baú de case, um baú de história, um baú de relatos do que ele já fez, do que ele pode entregar, então eu perguntaria pra mim, eu falo, olha, embora eu tenha começado como engenheiro atuando diretamente nos canaviais, há cinco anos eu já trabalho com a venda de pesticidas, né, e o grande feito que eu tive, eu peguei uma carteira de clientes praticamente do zero na região de Anápolis, em Goiás, tô inventando aqui, e em um ano e meio meu gestor me orientou, eu construí uma equipe de trabalho, essa carteira, depois nós chegamos a 550 clientes, com vendas aproximadamente aí de dois milhões e meio de reais por ano, né, eu acho que esse é um feito assim, que eu não construí sozinho, divido o mérito com as pessoas, e é algo muito relevante pra essa área que eu estou falando, viram só? Aí eu conto um feito com dado, com número, uma boa história, relacionado à vaga, e ele vai realmente identificar que os resultados que eu sou capaz de entregar fazem diferença, são importantes, então, fica super atento, eu tô terminando o vídeo, você tá até os 157, a maioria das pessoas já foram, mas você tá aqui comigo, viu até eu, hum, hum, tirar a bolacha do dente, escreve aqui nos comentários, bolacha do dente, pra eu saber que você viu eu fazendo isso, pra eu saber quem foi, bolacha do dente, escreve aí, mas você aprendeu quando responder, né, alguma coisa que, quando ele pergunta o que eu posso escrever nesse laudo que realça sua contratação, se você vestiu um colega infringindo, o que você faria, o que eu não poderia saber sobre você profissionalmente, como é que você dribla essa pergunta tão chatinha, e você aprendeu a falar de resultados, não vai reprovar mais por isso, e vai fazer uma simulação de entrevista comigo, me chama aqui, na descrição, preços pequenos para os inscritos no canal, Sala de Emprego, um abraço, excelente entrevista de emprego, e bora ser aprovado, um abraço e até mais, tchau, tchau.